BTV Oficial! Para você que gosta de notícia e informação, acesse agora mesmo de onde você estiver e fique por dentro das principais notícias de Pedro do Rosário e região. Veja agora como é fácil se inscrever no canal da BTV Oficial. Primeiro, abra o seu aplicativo do Youtube, digite BTV Oficial, aperte Pesquisar e quando aparecer a nossa logomarca, você se inscreve imediatamente. Pronto! Agora você já é inscrito e já pode assistir nossos vídeos aonde você estiver, seja na sede ou na zona rural de Pedro do Rosário. E atenção! Fazendo a sua inscrição agora mesmo, você vai ganhar um presentão da BTV. Isso mesmo, você ganha essas imagens do Rio Mucuripe, para você baixar em seu smartphone ou compartilhar com os amigos. BTV Oficial, o seu canal de notícias de Pedro do Rosário. Apoio TV Campinima! Chegaram os novos pacotes de internet da Netlink. Velocidade com qualidade para você. Como é possível, Rogério? Através da fibra óptica da Netlink, você de Pedro do Rosário adquire velocidades surpreendentes. Temos planos de 40 megas na fibra por apenas R$ 80. Venha ser mais um cliente Netlink você também. É isso aí! Netlink é internet, velocidade e suporte. Faça agora mesmo a sua inscrição e confira a melhor internet da cidade. BTV Oficial! Para você que gosta de notícia e informação, acesse agora mesmo de onde você estiver e fique por dentro das principais notícias de Pedro do Rosário e região. Veja agora como é fácil se inscrever no canal da BTV Oficial. Primeiro, abra o seu aplicativo do YouTube, digite BTV Oficial, aperte pesquisar e quando aparecer a nossa logomarca, você se inscreve imediatamente. Pronto! Agora você já é inscrito e já pode assistir nossos vídeos, aonde você estiver. Seja na sede ou na zona rural de Pedro do Rosário. E atenção! Fazendo a sua inscrição agora mesmo, você vai ganhar um presentão da BTV. Isso mesmo! Você ganha essas imagens do Rio Mucuripe, para você baixar em seu smartphone ou compartilhar com os amigos. BTV Oficial! O seu canal de notícias de Pedro do Rosário. Apoio! TV Campinima! Atenção cliente! A Netlink já conta com um escritório físico aqui no município de Pedro do Rosário. Agora você pode vir até aqui na Avenida Pedro Cunha Mendes, no centro da cidade, fazer a sua inscrição e pedir a instalação. É isso mesmo! Netlink. Internet, velocidade e suporte. Atenção cliente! Atenção cliente! Atenção cliente! Tchau, tchau.